Pessoal, seguinte, tá eu aqui, Eduardo Ross, a Grazi, tudo bem Grazi? Tudo. Nós viemos resgatar um cachorro aqui numa comunidade que infelizmente sofreu uma agressão muito forte e rachou a cabeça dele. Ó, a pessoa fez aqui um curativo provisório. Olha, aqui na cabeça tá um rasgo muito grande devido a pancada que levou a pata, então tá sendo resgatada agora. É uma bebezinha, tá com muita dor, então nós vamos encaminhar pra tratamento. Conto com a ajuda de todos vocês. Será que ela vai... Vem cá, olha o olho dela, o olho dela tá puro sangue, ó. Ó, aqui, ó. Olha a lateral do olho. Olha a lateral do olho. Nossa, tá falando com aquele velho dali, sabe o velho dali? Aí eu fui lá pra dar uma sorrência. Não, vai lá e dá uma dura nele, que você vai. Enquanto isso... Não, 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 não. Dá um pau mesmo pra prender, nós vamos cuidar do cachorro enquanto isso aí, gente. Vou indo pro carro aqui, Grazi, vai. Já vai ter que ir no meu colo, Eduardo. Vai. Tem a mão que vai levar o colchão aqui, não? Não, vai, a gente vai colocar lá no colo. Não precisa não, se puder só dar um suporte aqui. É que tá sem energia, ela pode tá virando uma energia, rapaz, ó. Então, vamos buscar ele, vai ter reunião aí. Então, o caminhão passou lá em cima, ó, aí quebrou o fio. Caramba, é que você vai sepando com o cachorrinho, tá? Triste, né, meu? Deixa eu lá, vai lá, gente. Triste, né, gente, a maldade é muito grande, ó. Toda arrebentada, cabeça rachada, olho estourado. Eles fizeram o curativo, passa. Vê lá, de ladinha? Apoie aí, gente. Ela tá com muita dor, ó. Vamos lá pro doutor Davi agora, que o doutor Davi tá guardando a gente, né, Gabriel? Denuncie maus tratos, gente, denuncie porque é crime. Vamos lá, agora o encontro do doutor Davi Belém, paulistano centro veterinário, torce pra que ela fique bem. Maldade, né, Davi? Maldade, né, meu? Pessoal, tô aqui no doutor Davi Belém. Tudo bem, doutor Davi Belém? Boa noite. Obrigado mais uma vez por receber a gente aqui, viu? Com a Graza. Tudo bem, Graza? Tudo. Mais ou menos, né? É. Olha a situação, nós acabamos de resgatar esse anjinho que foi espancado. É uma menina, deve ter no máximo uns dois, três meses, né, doutor Davi? É, uns três, quatro meses. Uns três, quatro meses, tá toda machucada. Olha a situação na cabecinha dela, gente. Já tomou injeção pra dor, ó, tá com um furo, inclusive, né, doutor Davi? Tá perfurado. Tá perfurado, foi espancada. Olha a situação na perninha dela aqui, ó. Provavelmente está com uma fratura, toda estourada aqui, aqui. Nessa parte de trás também, aqui embaixo também, ó. Ela tá toda machucada. O doutor Davi já fez aqui os primeiros socorros dela. Olha os olhos dela, ó. Puro sangue, ó. Olha o nenê, vira o olhinho aqui, ó. Olha o olho dela, tá muito cheio de sangue aqui, ó. Que vergonha, ó. Olha aqui em cima, Graza. Ó. A situação do olhinho dela. Isso é, gente, a maldade. A maldade no coração das pessoas. Ela foi espancada por um senhor de idade que, de repente, por qualquer motivo aí, alheio a vontade dele, achou que deveria encher ela de paulada. Mas, em relação a ele, já tem gente que vai procurar tirar satisfação com ele. Nossa parte é de socorrer esse anjinho. Doutor Davi, como tá a situação? Ela tá com muita dor? Eduardo, ela tá com muita dor. Ela foi feito um analgésico potente, é de fumatório. Pra ela se tranquilizar. Pra fazer alguns exames mais apurados nela. Ela tá com muita dor nesse cotovelo. Tá comendo, não tô nem papo, não tô chorando. Eu acho que a gente vai fazer mais efeito, eu falo o urafá e vamos cuidar dela. Pô, gente, se pega ela no colo, ela grita muito. A dor dela tá muito forte. Vamos torcer pra que ela melhore. E obrigado, doutor Davi, mais uma vez, por esse socorro. O senhor sempre tem portas abertas pra quem é saber a gente. Compartilhem esse vídeo. Ajude a causa animal, gente. Os ativistas dependem do apoio de vocês pra poder conscientizar as pessoas. E também, inclusive, arcar com os gastos decorrentes desse tratamento. Doutor Davi, eu tô em débito com ele. Porque realmente é muito complicado. As ajudas, muita gente comenta embaixo. Ah, vou depositar, vou ajudar, e não ajuda. De repente, eu não sei se tem uma vontade apenas de deixar, sei lá, marcado lá embaixo pras pessoas que estão comprando que ela tem alguma condição, alguma coisa, mas não ajuda. Então, vou pedir encarecidamente que ajudem, por favor. Tá bom? Conto com carinho em todos vocês. Doutor Davi, sempre, meu eterno obrigado. Tamo junto. Paulistano Centro Veterinário, de portas abertas pra receber vocês. E obrigado, Grazi. Obrigada a vocês. Mais uma vez por tudo. Tá bom? Obrigada. Tá com Deus. Clique em inscrever-se no canal para receber novos vídeos e clique no sininho para ativar as notificações toda vez que tiver novos vídeos no canal. Caso ainda não seja membro, clique em seja membro, e faça parte de um seleto grupo de seguidores que ajudam os animais de nosso projeto. E aí, até o próximo vídeo.